Bom dia, meus amores! Tudo bom com vocês? Voltamos aqui pra gravar mais um vídeo raio-x de canais do youtuber. Vocês estão gostando, tá fazendo um maior sucesso e eu vou continuar. Já falei pra vocês algum canal que vocês queiram. Hoje, todos os canais que eu vou falar hoje foram indicação de vocês. Muito obrigada pelo carinho. E hoje eu vou gravar vários vídeos, né, falando sobre vários tipos de canais diferentes. Sobre o assunto. Então, se você tem algum canal que você gosta, que você quer que eu analise, deixe aqui nos comentários. Tem muita gente pedindo, Dani, analisa o meu canal. Meu canal começou agora, é pequeno. Eu vou fazer, sim, eu quero fazer uma live e antes eu quero pedir pra vocês deixarem em algum lugar o canal de vocês. Eu vou analisar no outro dia eu faço na live. Por quê, gente? Porque os canais que vocês querem saber, a maioria das pessoas tem interesse, claro que são canais maiores, canais que elas já conhecem, né. Então, mas eu também não quero deixar os canais pequenos de fora. Então, a gente vai dar um jeito de fazer essa análise no canal de vocês, tá bom? Claro, quem sou eu pra analisar alguma coisa? E YouTube, né. Peraí que Marcos me passou uma mensagem aqui. Ah, meu Deus. Eu tô gravando e amor, está passando mensagem. Amor, depois eu te ligo, eu tô gravando. Beijo. Bom, vamos lá. Gente, hoje eu decidi vir falar de canais de vlogs. Pra quem me acompanha há mais tempo, sabe que 2015 eu vloguei a minha vida todos os dias. Sim, gente, eu fiz 365 vídeos vlogando todos os dias da minha vida de 2015. Se você quiser ver a diferença da minha vida de 2015 para agora, é só ir lá na minha playlist. Tem uma playlist aí com todos os vídeos de 2015, desde 1º de janeiro a 31 de dezembro. Bom, mas vamos falar um pouquinho de canais de vlogs. Eu escolhi alguns canais aqui que eu tenho certeza que vocês conhecem. Se não conhecem, vocês devem ir lá conhecer. E eu vou falar de três diferenças aqui, tá bom? Bom, vamos lá. O primeiro canal de vlog que eu quero falar pra vocês é um canal americano. Sim, é um canal americano, gente, mas ele tem um público brasileiro muito grande. E esse cara, ele revolucionou a maneira de fazer vlogs. Tanto que a gente vê referência dele em vários canais de vlogs por aí. Se vocês não conhecem o canal dele, corre lá pra conhecer. Mesmo que você não fale inglês, mas é até bom que você vai praticando. É o Casey Neistat. Ou Nested. Bom, cada um fala de um jeito sobre o nome do cara. Mas é o Casey Neistat. O Casey, ele tem 6.371.240 inscritos no canal dele. E ele tem 116 milhões, 848 mil e 800 views por mês. Isso porque o Casey, ele parou de fazer vlogs todos os dias. Então o canalzinho dele está parado. Acho que é por isso que ele só tem 116 milhões, né? Vocês me entenderam, né? É ironia. Bom, é um canal que eu gosto muito. O Casey mora aqui em Nova York. Ele tem... Gente, vocês veem o canal dele e depois vocês me falam quais os canais que se inspiram nele. Essa coisa de drone, musiquinha, gravar passo, gravar abrindo porta, gravar abrindo uma... Sabe? Isso tudo começou com o canal do Casey Neistat. Sim, ele revolucionou o mundo dos vlogs na internet. O Casey, ele tem o dom dele pegar... Se ele fizer um vlog tomando um suco de laranja, você pode ter certeza que ele vai fazer daquilo um acontecimento. Ele, claro, ele ou o irmão dele, se eu não me engano, eles têm uma produtora. Ele tem DJs que fazem as músicas para os vídeos dele. É um patamar bem legal. Apesar de eu não gostar de vlogs muito editados, como eu já falei para vocês, eu amo o canal do Casey. O Marcos é super, super fã dele. A gente morre de vontade de um dia encontrar ele aqui em Nova York. Um dia a gente vai encontrar. E é super legal. Vale a pena. É um canal que super vale a pena vocês conhecerem. Eu tenho certeza que vocês vão amar o estilo de vídeo dele, o estilo de coisa que ele faz. Ele já entrou na internet fazendo esse tipo de vídeo. E é engraçado que eu vi uma entrevista dele uma vez. E ele perguntou... Ele falou que ele entrou para a internet um dia que ele perguntou ao filho dele. O filho dele, acho que já tem 19 anos. Está até fazendo uma faculdade. Ele tem uma filhinha também do segundo casamento. Ele perguntou ao filho dele que tipo de série os amigos deles viam na TV. Porque ele trabalha com produção de televisão. E o filho dele falou assim... Pai, meus amigos não veem mais TV. Meus amigos veem internet. E ele falou que aquilo deu um clique nele. Foi aí que ele decidiu abrir o canal dele no YouTube. E que com certeza é um dos canais de vlogs com mais sucesso no YouTube. É um cara super revolucionário. Que eu tenho certeza que ele revolucionou a maneira. Todo mundo imita, gente. Todo canal... Olha, eu não vou dizer que imita, né? Eu vou dizer que se inspira. Porque todo mundo imita todo mundo. Anyway. Mas é um canal que... Agora, tem gente que imita descaradamente, né? Parece que você está no... Parece que você está no canal do Casey piorado. Mas anyway. Eu acho que vale super a pena vocês conhecerem. O Marcos vai deixar aqui. Que faz amor. Deixa aqui na edição o canal do Casey. Para o pessoal ir lá, né? A fotinha aí para vocês verem. O segundo canal que eu vou falar, gente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. O canal do Casey... Não. Vamos lá falar do segundo canal. Depois eu vou dar a minha opinião geral para vocês. O segundo canal é de um casal que são... É um brasileiro e uma americana. Que é o casal América. Meu amigo Dan e Abby. A Abby é americana, mas fala português muito bem. Eles fazem vlogs da vida deles em Nashville, no Tennessee. Bom, o casal América tem hoje 22.492 inscritos. Ele abriu em... O canal dele em abril de 2015. E ele tem 52.239 visualizações por mês. Somente. O Casey abriu o canal dele em fevereiro de 2010, tá? Por que eu estou falando somente? Porque é um número baixo de visualizações. E eles têm um vlog legal. Eles falam de coisas legais. E... Mas por que será que alguém tem 116 milhões e alguém tem só 52 mil, né? Também fazendo o mesmo estilo de vídeo. Para vocês terem uma ideia como é a internet, né? Você pode fazer o mesmo estilo de vídeo de todo mundo. Mas sempre tem aquelas pessoas que vão sobressair mais do que as outras. Sempre tem aquela pessoa que, né? Vai ter ideias diferentes das outras. Mas esperem que eu vou chegar no ponto que eu quero. E temos o canal que eu coloquei aqui novamente, que é o Nina Vlog. Vocês vão entender o porquê que eu coloquei o canal da Nina aqui. O canal dela foi aberto em agosto de 2011. O Nina Vlog. Ela tem 1.058.108 inscritos. E 11.115.990 views por mês. Bom, o que eu quero falar para vocês desses três canais? Desculpa. O Casey é um cara que abriu um canal de vlog e deu certo. Ele tem uns vlogs inovadores. Ele tem uma maneira só dele de mostrar o que ele quer mostrar. E as pessoas gostam da maneira que ele quer mostrar. Tem um vídeo dele muito famoso. Que ficou muito famoso. Eu vou ver se o Marcos deixa o link aqui para vocês. Que é ele na neve em Nova York. Esse vídeo fez muito sucesso. Acho que ele estava esquiando na neve. Alguma coisa ele fez na neve. E esse vídeo virou viral. Fez muito sucesso. Então, claro, o cara tem uma super produção. E ele tem uma maneira toda peculiar de mostrar o que as pessoas querem ver. O Nina Vlog. A Nina era uma menina que já era famosa na internet. Por vídeos de maquiagem, comprinhas e afins. De meninas teen. E ela resolveu abrir um canal de vlog para mostrar a vida dela. Então, o que aconteceu no canal da Nina? As pessoas que já eram fãs da Nina. Elas tinham curiosidade de conhecer o outro lado da vida da Nina. Então, é um canal que fez muito sucesso o Nina Vlog. Eu mesma, ela estava em Orlando agora. Eu vi todos os vídeos do canal da Nina em Orlando. Fui vendo um atrás do outro, sabe? Como se fosse uma seriezinha. Ela já tinha voltado. Um dia eu peguei a noite e fui vendo tudo. E eu gosto muito da maneira que a Nina faz os vlogs. Ela é super espontânea. Ela mostra... Eu acho assim... Ela mostra muito a vida dela no vlog, tá? Não interessa se ela está em Orlando. Não é aquele tipo de vlog que ela vai mostrar como você comer bem e barato. Não. É um vlog que ela mostra a vida dela. Então, se você gosta da Nina, com certeza você vai gostar dos vlogs dela. Porque quem está ali é para ver o que ela está fazendo. Ela, a irmã, o namorado, o cunhado e essa coisa toda. E o Casal América, gente, eu acho que talvez não tenha dado assim tão certo. E eu vou falar por mim também. Ainda, né? Porque eu acredito que eles possam sim chegar a muito mais inscritos. Porque eles já começaram fazendo vlog. Isso aconteceu comigo também em 2015. O que aconteceu? As pessoas não me conheciam. Eu comecei a fazer vlog da minha vida, como eles fazem. E daí, por que as pessoas teriam interesse na minha vida se elas nem me conhecem? Diferentemente da Nina. Entendeu? Eu não tenho nenhuma maneira de fazer vlogs como o Casey, nem o Casal América. Eu nunca notei nada de diferente assim no vlog deles. Então, não tem aquele chamativo. Então, o que eu quero chegar, o ponto que eu quero chegar, é que são três tipos de vlogs diferentes. Uma que é uma menina famosa e as pessoas querem ver a vida dela. O outro é um cara inovador na internet. E o outro é um casal comum, como eu, que também fazia vlogs e queria mostrar a minha vida. Mas, quem tem interesse em ver a minha vida? Se as pessoas nem me conheciam, qual interesse elas teriam em ver a minha vida? Então, eu acho que o Casal América, por exemplo, eles deveriam focar mais, talvez, mostrando a cidade. Curiosidades de Nashville, curiosidades do Tennessee, pra chamar um público pra eles, entendeu? Pra chamar um público legal, como que foi pra Abia Prêmio em Português. Eu acho que, quando a gente mostra, uma vez, uma seguidora minha, ela deixou um comentário pra mim, que eu achei muito construtivo. Ela me segue até hoje, se ela ver esse vídeo, ela vai saber que é ela. Eu falei sobre, acho que uma vez eu falei num vídeo, né? Ah, gente, compartilha mais meus vídeos, dá like. Nessa época, eu fazia muito vlog. Eu falava, gente, compartilha, dá like e tal, porque meus vídeos, às vezes, as pessoas não dão tantos likes, não compartilham tanto, então, quase ninguém vê. Aí, ela deixou um comentário pra mim, que ela falou assim, Dani, olha só, eu gosto muito de você. Eu te assisto, todo dia, seus vídeos. Mas, porque eu gosto de você, eu aprendi a gostar de você. Mas, daí, eu compartilhar o seu dia a dia, quem será que teria interesse em ver se nem te conhece? E é verdade, aquilo me abriu uma... Eu falei assim, poxa, peraí, eu tô no caminho errado. Eu não tenho que ficar só mostrando a minha vida. Eu tenho que começar a falar de assuntos interessantes nos meus vídeos. Foi quando eu comecei a falar de autoajuda, da autoestima, coisas que tinham acontecido comigo. Porque, realmente, eu ficar mostrando meu dia a dia, qual é a interesse que as pessoas têm em ver meu dia a dia se as pessoas nem me conhecem, né? Então, eu acho que as pessoas... Isso aí eu tô falando pra todo mundo que hoje faz vlog, tá, gente? Se você tá num lugar, tenta mostrar a curiosidade daquele lugar, como você chegou naquele lugar, sabe? Achar algo interessante pra pessoa realmente se fixar naquele vlog e querer tá ali vendo o seu vídeo. Porque se você não é uma pessoa que tem ainda milhões de inscritos, como aconteceu com a Nina, ela já tinha um público grande quando ela montou o segundo canal, então, claro, que todo mundo migrou pro segundo canal dela. E as pessoas têm interesse em ver como é o dia a dia dela, as pessoas têm interesse em ver como é a vida dela, né? Então, claro, e fora vários youtubers aí famosos que a gente vê que às vezes não tem só canal de vlog, mas quando eles põem vlog, tem um número muito grande de visualizações, porque as pessoas ficam naquela curiosidade, ah, deixa eu ver o que ela fez, deixa eu ver como ela fez isso, que horas que ela fez aquilo. Então, eu acho que essa é a minha dica, sabe? Inclusive, eu levei pra mim também isso, não adiantava eu ficar mostrando a minha vida, só minha vida pras pessoas. eu acho que todo vídeo meu, eu tinha que passar uma mensagem legal, eu tinha que passar alguma coisa pra aquelas pessoas, elas estavam ali esperando algo mais. Ninguém quer ver eu tomando café, ninguém quer ver o que eu tô comendo, ninguém tá interessado em ver o que eu tô fazendo na minha academia, sabe? As pessoas, elas estão interessadas em estar no meu canal e eu passar algo legal pra elas, igual a esse tipo de vídeo. É uma curiosidade que as pessoas têm de ver outras pessoas falando de youtubers, porque tem gente que fala, ai, você tá falando de outro youtuber pra ter visualização. Quantos canais hoje estão fazendo isso, gente? Pessoas que estão aí, que falam do dia a dia de youtubers, ou fofoquinhas na internet, coisinhas que acontecem. Então, sinceramente, podem falar, isso não me incomoda. Eu vou continuar, sim, fazendo aqui essas análises que eu tô adorando. E eu espero que vocês tenham entendido o que eu queira passar aqui de canal de vlogs, que é mais ou menos isso que eu penso. Se você tem alguma opinião, deixa aqui nos comentários pra mim. Se você conhece algum canal de vlog legal, assim, deixa aí também que eu quero ver, tá bom? Bom, os três canais, né, vocês viram aí na telinha, são canais que eu indico, vocês irem lá conhecer, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Quero agradecer muito a vocês pela audiência, a galera nova que chegou no canal, no último mês a gente teve quase 4 mil inscritos, então muito obrigada a toda a galera nova que tá chegando no canal, todas as pessoas novas que estão aqui com a gente hoje. Deixem suas opiniões, podem deixar críticas, que eu sou o tipo de pessoa que eu sim, eu leio, e críticas positivas, né, críticas construtivas, né, eu tô sempre lá lendo como foi dessa nossa amiga que falou dos vlogs, e realmente eu vi que ela tava certa. Bom, é isso que eu queria falar pra vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, super beijo, fiquem com Deus, e até nosso próximo. Tchau!